E encerrando a semana, há também um balanço da mesma operação nas 25 cidades que fazem parte da área de cobertura do 62º Batalhão de Polícia Militar. O tenente Alessandro de Moraes fala a respeito da divulgação desses números. Foram diversas equipes empenhadas, muitas operações realizadas preventivas e repressivas. Obtivemos excelentes resultados, com aproximadamente 15 ocorrências de tráfico de drogas, com muita substância entorpecente apreendida, com pessoas ligadas ao tráfico de drogas presas. Aproximadamente 300 operações realizadas nessas diversas cidades, 7 mandados de prisão cumpridos. Um deles com importância nacional, um foragido da Justiça de São Paulo, preso aqui na cidade, na zona rural de Caratinga. Então, a Polícia Militar trabalhou com afinco, com dedicação, para fazer de Minas Gerais um carnaval mais seguro e o carnaval com maior liberdade possível para as pessoas de bem. Vale ressaltar que nesse período também não tivemos nenhum crime violento registrado, graças ao empenho dos militares que estavam diutonamente trabalhando preventivamente e repressivamente e também com o apoio da população.